Qual candidato escolher? Nesta eleição, o meu voto é não para candidato de conto de fadas, que fala bonito, chega na carruagem e finge que é príncipe. Mas na hora de resolver um problema social, vira sapo coisital. Ele nada, nada faz. Ele nada, nada. Em candidato sniper, eu também não voto não. Candidato sniper só sabe para o erro dos outros apontar. Para seu próprio erro, ele não consegue mirar. Quando dele alguém precisa, ninguém o vê. Não se sabe onde ele está. Nesta próxima eleição, preste bem atenção. Eu não voto em qualquer candidato, não. De agora em diante, no circo, eu não quero viver. Por isso, o candidato palhaço, eu não vou escolher. Você vai? O que ele sabe? O que ele faz? Candidato palhaço só sabe fazer graça ou ficar rindo para fingir simpatia. Agora, com a pandemia, como o candidato palhaço vai o sorriso escancarar? Será que a máscara ele não vai usar? Não quero que minha cidade vire um palco de comédia. Por isso, não voto em candidatos tiriricas que encenam engraçado. Adoram aparecer em rede social. Adoram fazer zoação e propaganda eleitoral, transformando o que é sério, num ridículo carnaval, perigando malograr o que é a vida real. Eu também não vou votar em candidato tamanduá, que só sabe abraçar dando tapinha nas minhas costas, toda vez que a minha mão ele tenta apertar. Haja álcool em gel para a gente se higienizar. E o candidato satélite, que só sabe passar informação? Nesta eleição, ele vai ganhar o meu legítimo? Não. Porque eu não quero votar em quem não vai trabalhar. Nesta eleição, preste bem atenção. Eu não voto em qualquer candidato, não. Eu não vou votar em candidato maritaca que só sabe falar e falar. Candidato maritaca, mesmo falando tanto, não se faz entender. Faz barulho e algazarra é pra parecer. Na hora do vamos ver, sai voando por aí. E das questões pra resolver, ele não quer nem saber. Candidato maritaca não terá o meu voto. Pode crer. Eu não voto em candidato estilo Copa do Mundo, que somente de quatro em quatro anos eu ouço falar. E nem naquele político cabide que o ano inteiro o corpo no terno pendurou, fingindo que trabalhou. Foi só para os seus interesses que olhou. Alheio ao que lhe rodeava, ele ficou. Na inércia, cumpriu seu mandato. Agora lá vem ele, achando que por quatro anos me enganou. Esse candidato não tem meu voto não. Nem nesta, nem em outra eleição. Sabe o candidato ilusionista que dá show e chama a atenção? Nele eu também não voto não. Porque ele só apresenta artifícios pra me enganar e truques pra se safar. Finge que faz, mas é só ilusão. Ele é quase um mágico, porque quando o povo é preciso defender, ele é especialista em desaparecer. Nesta próxima eleição, preste bem atenção. Eu não voto em qualquer candidato, não. O candidato estilo Fidus é da venda? Pretende se eleger não por mérito próprio, mas pelo mérito do parente. Ele mesmo nunca fez nada, gente. Nem vai fazer. O meu voto ele quer ter, mas eu não posso me esquecer que o filho não é o pai. Isso é preciso esclarecer. Eu também não voto em candidato bombinha que quer me convencer no estouro, no grito, achando que o meu ouvido é penico. Ele tenta esbravejar pra me assustar, pra me afastar, pro seu trabalho eu não fiscalizar. Como ele nada consegue realizar do político anterior, ele vive a reclamar. Os outros ele precisa acusar pra sua incompetência disfarçar. Ele vive a dissimular. Por isso, pra ele, não sobra tempo pra trabalhar. Também não voto não em candidato leão, que só sabe atacar ou se defender. Mas projeto de lei que é bom, ele não sabe criar, muito menos executar. Nesta próxima eleição, preste bem atenção. Eu não voto em qualquer candidato, não. Sim, eu quero votar. O meu direito, eu quero exercer. Portanto, saiba você, candidato, que estou aprendendo a refletir, a analisar. E desta vez eu quero pensar. Meu voto vai ser consciente, pra depois eu não me arrepender. Meu voto é apenas um. Eu bem sei. Também sei que ele faz diferença, sim, se somar-se ao dele, ao dela e ao de todos. Cada voto consciente é participação inteligente pro futuro, que é da gente. Chega de comédia. Chega de tragédia. Com o meu voto, quero construir um novo por vir. E é por isso que nesta próxima eleição, eu não voto em qualquer candidato, não. E aí Obrigado.